Saudações pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula Vou estar dando uma breve continuidade da aula passada Com dois tópicos sobre keyframes, linha do tempo, que a gente não viu ainda Na aula passada a gente viu o movimento de translação do planeta Terra que a gente fez aqui Contornando o Sol, certo? Usando todos os comandos aqui do keyframe de movimentação, certo? De lateral e tudo mais Então vamos agora fazer o seguinte Vamos fazer com que quando ele chegue mais ou menos aqui Ele aumente, porque podemos ver que não é bem certo a proporção Quando ele faz essa movimentação aqui Ficar sempre o mesmo tamanho para a terra terra, certo? Deveria estar vindo para cá aumentando um pouco o tamanho, certo? Então como é que a gente faz para aumentar essa esfera aqui? A gente viu até agora a movimentação, vimos a rotação Falta agora ver a escala, no caso aqui E também como se faz para trocar a textura Por exemplo, trocar esse desenho da terra aqui Para um desenho de terra mais escuro, certo? Então vamos primeiro ver como é que a gente pode estar aumentando o tamanho dessa esfera A partir de um determinado ponto do movimento de translação, certo? Para a gente mudar a escala É uma parte diferente do que a gente está acostumado a ver Não em coordenadas, mas sim em rádios Inicialmente veremos que ele começa em 31.5 E se mantém constante durante todo o movimento de translação Certo? Então, 31.5 é o movimento inicial Então vamos clicar no keyframe com 31.5 Certo? Então vamos criar aqui multi De tamanho, quando chega aqui mais ou menos no 30 Pode ser no 34, no 25 Quando você bem entender Mas vamos clicar aqui no 30 Para aproveitar essa linha divisória aqui Tá ok? Vamos criar aqui, realmente para Mais ou menos, vamos ver 80 80.5, certo? E vamos clicar aqui no keyframe Marcando, certo? Quando a gente vai dar o play A gente percebe que quando ele volta e inicia Ele começa a diminuir e aumentando aos poucos, certo? Vou mudar aqui a agulha Ó, vai aumentando, aumentando, ó Aumentando E se mantém constante porque Como vocês podem ver, o 80.5 se mantém constante até o final Ele só se muda Do começo do zero Até chegar aos 80, que foi no 30 Porém, quando ele vai voltar Temos que estar diminuindo Então, se o key aumentou Quando ele chegar aqui nesse ponto aqui Ele vai ter que diminuir Certo? Então, no 72 aqui Vamos colocar O inicial que estava Aqui do menor Certo? Que seria o que? 31.5 Então, vamos no 72 Que está na linha aqui E colocar 31.5 Certo? Selecionar no keyframe E vamos ver como é que fica agora Vocês podem ver que ele aumenta E diminui Voltando para o ponto inicial Ó, que interessante Que legal, pessoal Olha aqui Diminui Aumenta E vai diminuindo Progressivamente Até o ponto inicial Esse é um dos tipos que a gente pode usar Como escala Ok? Feito isso, pessoal Como é que a gente pode fazer agora, então? Para trocar A textura Ou seja, não quero mais esse desenho aqui Eu quero que quando ele chegue no ponto aqui Esse desenho aqui Ele seja outro Então, como é que a gente pode estar fazendo? Vamos no contentbrowser aqui Escolher um outro tipo Do planeta Terra Vamos escolher esse escuro aqui Certo? Beleza E vamos fazer o mesmo processo Que a gente fez No escala Tá? Só que agora Vamos fazer o seguinte Inicialmente Inicialmente, pessoal Ele está Na textura Com essa aqui Mais clarinho Certo? No mais claro aqui Que está a textura E vamos querer que fique Praticamente com O outro Tipo Tá? Vamos clicar aqui em cima Da textura aqui E vemos que É o Terra Um tipo Certo? Já clicamos aqui E marcamos que inicialmente É esse Essa textura aqui Mais clara Quando a gente vai Arrastar Para cá Até a posição 60 Que é na metade Praticamente Vamos querer que ele fique Com essa textura aqui Então o que a gente faz A gente vai Arrastar Para cá Ou para cá Tanto faz Tá? Que ele vai estar Substituindo A textura aqui Vamos estar Marcando aqui Que virou Sino Terra 1 Clicando aqui Ok frame Certo? E vamos dar o play Vocês podem ver agora Que ele aumenta E troca a textura Na volta Olha que super legal Que interessante Que é Ele aumenta aqui Começa o processo De diminuir E vai vindo aqui Até o 60 E troca A textura E vai com essa textura Até o final Com esse tipo de coisa Aqui a gente pode fazer Inúmeras variações De troca de texturas Podemos fazer Troca de embalagem De De solgadinhos Por exemplo Que eu já vi Muitas coisas na internet Com Trocando a textura Quando vai fazer Uma animação Enfim Algo bem interessante Bem legal Tá? Então O que que a gente viu Nessas aulas de keyframes Como é que funciona A agulha Como é que funciona Os frames A linha do tempo Como é que se troca A textura Como é que se faz O aumento E diminuição Pela escala Certo? Como é que se pode fazer Também A rotação De um objeto Que a gente viu Duas aulas atrás Então É assim que funciona A linha do tempo O Cinema 4D Tem uma facilidade Muito grande Uma interface Muito legal Para se fazer A movimentação A animação E vamos dar sequência Às videoaulas E espero que vocês tenham entendido Qualquer dúvida Vocês perguntem E vamos que vamos Até a próxima